Hoje eu vou falar sobre um aspecto que é muito importante e ao mesmo tempo é muito pouco levado em conta por profissionais de saúde. Hoje a gente vai falar de ritmo. Você, profissional de saúde, já percebeu que as suas consultas, as suas sessões, elas têm um ritmo? Elas seguem, elas obedecem um certo ritmo? Talvez você nunca tenha se dado conta disso, mas isso acontece no nosso dia a dia. As nossas sessões e as nossas consultas, elas têm um certo ritmo próprio. Aprender a observar esse ritmo e aprender a influenciar esse ritmo é uma ferramenta que eu considero das mais essenciais que a gente pode ter na prática clínica. A gente vai falar bastante sobre isso, mas antes da gente falar do ritmo das sessões, eu quero só fazer uma reflexão anterior. da gente pensar que o nosso próprio corpo obedece um certo ritmo. Aqui eu estou falando do ritmo das batidas do coração, a frequência cardíaca. A gente pode dizer que existe um ritmo da nossa respiração. Às vezes o ritmo da nossa respiração é mais lento, às vezes é mais rápido, mas a nossa respiração tem um certo ritmo. E é curioso que quando a gente vai estudar ritmo, a gente geralmente tem esse movimento de onda. A gente tem, por exemplo, se a gente vai estudar as ondas cerebrais, a gente está falando aqui do ritmo da atividade elétrica do nosso cérebro. Ou seja, a atividade elétrica do nosso cérebro obedece um certo ritmo. E quando a gente vai estudar sono, por exemplo, a gente estuda as fases diferentes do sono e a diferença do sono para a vigília, justamente pela atividade elétrica que está acontecendo no cérebro naquele momento. Então o nosso corpo inteiro obedece certos ritmos. Mais do que isso, a Terra tem um ritmo. Vocês já pararam para pensar que a alternância entre dia e noite, dia e noite, é um ritmo, é um ritmo constante, como se fosse um surdo de escola de samba batendo sempre no mesmo ponto do tempo ali, né? E é um ritmo constante que a nossa vida vai seguindo esse ritmo, como se a nossa vida fossem outros instrumentos da escola de samba e aí a cadência entre dia e noite vai dando um ritmo, né? Vai nos mostrando quando começa o dia, quando termina o dia, quando tem um novo ciclo. A gente pode dizer que as marés obedecem um certo ritmo, né? A maré aumenta, a maré diminui. As próprias ondas, né? Não à toa a gente tem esse símbolo aqui. As ondas seguem um ritmo, as ondas no mar seguem um certo ritmo. Elas vêm e elas vão embora, elas vêm e elas vão embora. Então a gente está falando aqui de um ritmo primordial. Existe um ritmo primordial que é esse ritmo do nosso planeta. E mais do que o nosso planeta, né? O universo tem um certo ritmo, né? Os planetas se interrelacionam e se influenciam. E aí as estrelas e tudo isso vai tendo um certo ritmo. É um ritmo que a gente não consegue observar, mas é um ritmo. Então pensando nisso tudo assim, a gente pode dizer que o nosso corpo ele está muito influenciado por todos esses ritmos do planeta, né? O mais claro deles é a alternância entre dia e noite. Quem aqui me falar que o corpo não é influenciado pela alternância entre dia e noite eu desisto de falar qualquer coisa aqui, né? Essa não tem como a gente negar. O dia vem, a luz aparece, a luz do sol, e aí a gente fica mais ativo. Nós somos seres que tendemos a termos mais atividades durante o dia. E isso vai alternar entre pessoas que funcionam melhor de manhã ou pessoas que funcionam melhor mais para o fim da tarde. E está tudo bem. A gente alterna de maneiras diferentes, mas a gente alterna de acordo com esse movimento do planeta. A rotação do planeta no próprio eixo. Certo? Mais do que isso, a gente pode ter as estações, que são ritmos mais duradouros, assim, né? Dura meses e não um dia só, mas também tem alternâncias, né? Verão, outono, inverno, primavera. E a gente vai sentindo necessidades diferentes e vai agindo de forma diferente conforme cada estação. Então, numa estação mais quente, como o verão, a tendência é o nosso organismo ficar mais ativo, mais excitado, né? No inverno, a nossa tendência, o nosso organismo tende a ficar mais retraído, mais para dentro, com menos atividade. Está tudo certo quanto a isso. A gente vai se colocando nessa cadência que o planeta vai trazendo para a gente. Bom, discussão super filosófica, eu espero que não tenha sido muito viajante, mas isso dá um pouco a medida da importância do ritmo para a gente. E aí, agora trazendo a discussão para a prática clínica de profissionais de saúde. A sessão e a consulta têm uma cadência, têm um certo ritmo. Observar esse ritmo é algo muito importante. Foi como eu comecei esse vídeo. E por que é muito importante? Pensa como o paciente chega para você naquele primeiro momento, primeira sessão, primeira consulta. Como ele se apresenta? Que ritmo ele traz para essa consulta e para essa sessão? É um ritmo mais vigoroso? O paciente fala bastante, gesticula, está cheio de energia? Ele vai até meio ofegante de tão rápido que está o ritmo? Ou é um paciente que traz um ritmo mais lento, mais suave, mais quieto, poucas palavras, poucos gestos, mais contido? É importante você observar esses ritmos e como eles se dão. E talvez você seja uma pessoa que possa influenciar. Porque você, como profissional de saúde, também traz um ritmo para essa sessão e para essa consulta. E às vezes você, conscientemente dosando o ritmo, você vai acabar ajudando muito o seu paciente. Então, por exemplo, se você vê que está muita agitação, muito movimento, um ritmo muito pesado, você pode se colocar no mesmo ritmo, porque isso é uma coisa importante da gente primeiro entrar no mesmo ritmo e aí a gente vai dosando esse ritmo. E por que eu falo que é importante primeiro entrar no ritmo do paciente? Porque imagina se uma pessoa está tocando um ritmo muito forte e você toca um muito lento. Não bate, parece que não está casando. Tem alguma coisa que está desencaixada. Por outro lado, imagina uma orquestra tocando. Está todo mundo tocando uma cadeia super rápida, super forte. E você entra e você vai no super rápido, super forte e você vai aos poucos puxando para trás. Puxando para trás, aos poucos vai diminuindo. Outros músicos vão percebendo e vão entrando no seu ritmo. E você pode ir fazendo isso na sua consulta e na sessão. Então você vai no ritmo do paciente e puxa um pouquinho e vê se ele entra no seu, sabe? E vai puxando aos poucos. Isso não é fácil. Eu estou falando aqui que é algo para a gente ficar mais consciente e começar a treinar. Por outro lado, se o paciente traz um ritmo muito lento, muito baixo, muito contido, você pode entrar nessa também e aos poucos ir puxando para a voz um pouco mais forte, o ritmo um pouco mais rápido. E você vai fazendo com que de repente ele consiga se colocar num movimento mais efetivo para uma consulta e para uma sessão, porque a gente precisa discutir as coisas e tem coisas para falar e tal. E às vezes a gente vai chegando num ritmo que seja mais agradável e mais efetivo para ambos. E que chegue num ritmo que funcione bem para os dois lados. Para você como profissional de saúde e para o paciente. Então a ideia é que a gente tenha, ao longo da sessão, que a gente crie um ritmo que funcione bem e que os dois consigam se expressar e que as duas partes, profissional de saúde e paciente, consigam entrar nesse ritmo e a música ficar bonita. Eu como amante da música, para mim isso é algo muito importante. Essa é uma metáfora que faz muito sentido para mim, pelo menos. E quando a gente vê uma orquestra tocando, eles não precisam tocar exatamente a mesma nota. Então entrar no mesmo ritmo não é tocar a mesma nota no mesmo tempo. Até porque se tiverem todos os instrumentos de uma orquestra tocando a mesma nota no mesmo tempo, isso não é música. Isso é qualquer coisa. Mas música é justamente essa combinação entre notas em tempos diferentes, mas obedecendo um certo princípio rítmico que esteja de acordo entre todos os instrumentos. Eu acho que essa é uma boa metáfora do que a gente pode fazer numa sessão, numa consulta, para que essa comunicação se dê da forma mais efetiva possível. Esse ritmo em que as duas partes se expressam, ouvem, orientam, são orientadas, educam e são educadas. E a gente cresce junto nisso. Isso serve para grupos também. Um grupo funcionar em um mesmo ritmo. Mais pra frente a gente volta com outras discussões sobre ritmo, harmonia, música, saúde, profissão de saúde e vida como um todo. Um abraço pra vocês.